Oi turma, bom dia, boa tarde pra vocês. Bom, espero que estejam todos bem, se cuidando. Hoje eu tô um pouquinho diferente, coloquei um boneco aqui, acho que ajeita a minha gravata. Eu vou passar um passinho de uma dança chamada Dancehall pra vocês. Esse mês vamos trabalhar com Dancehall, então toda hora eu vou colocar um passinho diferente pra vocês aprenderem, ok? E esse passinho de hoje, ele se chama Willy Bouse, ele é muito tranquilo de fazer, é bem dançado mesmo, ele é bem desconstruído. E espero que vocês curtam, que vocês se divirtam aí. E aí eu vou passar esse passinho social na própria música do Willy Bouse. Tem a música específica pra esse passo. A música fala o tempo todo, Willy Bouse, Willy Bouse, e aí vocês vão fazer na música. Eu vou colocar o nome do passinho social, vocês vão ver aí na descrição do vídeo. E aí vocês podem procurar essa música, Willy Bouse, que é o mesmo nome que tá aí do passo social. Essa música é do Elephant Man. Qualquer coisa vocês falam pro papai, ou pra mamãe, ou pra vovó, ou pro vovô, pra tia, pra tia, ou pro amigo, pra colocar lá pra vocês, pra vocês acharem a música. Ou coloquem uma música que vocês preferirem, uma música que vocês estão gostando no momento, não tem problema nenhum. Eu vou pedir pra vocês gravarem o vídeo e mandar pra mim pra eu ver vocês fazendo, tá bom? Pra gente se divertir junto. E é isso. Vou passar o passinho já direto na música, porque vocês já vão pegar, eu tenho certeza, porque é muito fácil. É muito tranquilo. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ok? Se cuidem. Um beijo pra vocês e até a próxima aula.